Você me perguntou como que era a vida antes, né? E como que é agora? Nossa, é uma coisa que não tem comparação. Tinha vezes que a gente comia carne de 15 em 15 dias, só no dia do pagamento. Quando ele entrou, eu pude levar um Danone pra minha filha, um chocolate. A gente tinha geladeira cheia, a gente tinha carne na mesa, a gente viajava de avião, a gente ia no shopping. Eu lembro que dentro de casa tinha diversidade, né? De alimentos, de frutas. Cenoura, repolho, laranja, toda geladeira tinha. Hoje tá difícil. Tomate, toda geladeira tinha. Eu comi filé mignon, meu amigo. Eu comi filé mignon. Hoje eu não consigo comprar ovo. É triste isso, filho. É triste. Tá abandonado a sua vida. Nós não temos apoio nenhum, né? Em sentido nenhum, nem na educação, no emprego. Tô se virando com 1.200 que eu recebo de aposentadoria e faço bico aqui, capo latinha, faço tudo que tiver que fazer. Veja bem, eu tenho 68 anos e com esse governo eu fui obrigada a arrumar um outro emprego. Estou trabalhando, trabalho à noite, né? Eu cheguei do serviço e estou aqui. Porque a aposentadoria, até então, ela dava. A gente tá abandonado, sem pai, pra essa nação. Pra ser sincera, não sei o que eles querem com a população. O que é bom pra eles? Ter a população toda na rua? Esse governo já, o quê? Acabou com a vida de muita gente na pandemia. E agora ele quer o quê? Acabar com a vida da gente na fome? Na miséria? Porque é impossível um governo não pensar nas pessoas que não comem, que comem osso. Por isso que eu digo, eu sou Lula. Porque em 13 anos ele mudou muita coisa nesse país. É porque o único partido que fez com os pobres foi ele. Só ele lembra da periferia. Só ele lembra que nós existimos. Quem conhece um pouco da história, sabe que as coisas não mudaram muito em 500 anos. Nós tivemos uma mudança em 13, que é onde a gente tinha comida na mesa. Lula, eu te amo. Lula, eu te amo.